Música Cuidado com a formiga musculosa Versão brasileira Herbert Richards Música 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 Ai caramba, esse tamanduá quase me pegou Peraí, tem uma coisa aqui que me serve Vitaminas pra ficar forte Instruções, tome uma por dia para ser forte e ter vitalidade Hum, não custa tentar Se uma funciona como diz aí, dez vão funcionar dez vezes melhor É como dizem, as coisas vêm aqui e espera Quem sou eu para discutir? Vou esperar Música 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 Formiga, eu sei que você ainda está aí É melhor desistir e evitar encranca Eu sei que essa tática nunca funciona, mas não custa tentar O que vocês acham? Depois de todos esses anos a tática funcionou Puxa, essas vitaminas são ótimas Eu me sinto poderoso Música Só estão dificultando as coisas Agora você vai ter mais respeito pelas formigas Hum, você me deixou uma fera Eu vou lhe dar um golpe de karatê Tá bom, formiga Quer você queira ou não, vou almoçar você hoje Música É, já vi que não convenci Cara, adorei essas vitaminas Eu não sei o que deixou essa formiga tão forte Mas o que quer que tenha sido vai acabar Eu vou pegar você Música Sabe, essa formiga não é uma formiga qualquer Acertou em cheio Música Eu sempre pensei, se já vi uma formiga eu vi todas Mas nunca vi uma como essa Agora eu posso descansar um pouquinho Formiga, se não sair logo daí Eu vou usar a força Bilhas magnéticas Isso é que é uma formiga forte Opa, como eu pensei Eu sei que você está aí, formiga Olha Ferradura idiota Hum, o que é isso? Bamba relógio É uma bomba O que é que eu vou dizer? Eu não tinha escapatória Tudo bem Sua última chance de ser uma formiga comum É Eu sei Eu estou com fome Vai buscar comida para mim O que? Quer que eu lhe traga comida? Está pensando que eu sou seu garçom? Hum Nesse caso vou anotar seu pedido, senhor Isso é humilhante Isso é demais Eu nunca pensei que isso aconteceria Um tamanduá levando comida para uma formiga Hum 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 Uma comida excelente Tamanduá Eu posso sentir fome de novo e querer um lanchinho Fique por perto, viu? Ah, eu perdi meus músculos O efeito das vitaminas deve ter passado É melhor eu tomar mais Aham É isso que deixa ela forte? As vitaminas Formiga Você está lidando com um tamanduá de inteligência superior Eu sei que você tomou vitaminas Eu sempre soube Sem músculos Você é um medroso Aham Eu vi você, formiga Eu vi você, formiga Eu vi você escondendo nesse caminhão Viu só? Você podia ter evitado encrenca se tivesse desistido logo no início Desta vez não tem saída Você está presa, formiga Não tem jeito Eu não diria isso Eu vi você, formiga Eu vi você feito Obrigado.